Vai fi, acelera essa porra aí fi É pau nojeta aqui fi É pau nojeta fi É pau nojeta tio Não deu para o pizinho não Na original Aqui só tem pedal e tem que dar o mais E o difusor Eu fiz o remap nesse aqui Mas só isso também Não tem mais nada, tudo original Colocar um filtro, dar um part Você vai ver a diferença Eu estou com o filtro lá, vou trocar depois Vou colocar o filtrinho Legal 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL